Pablo Dourado Grupo JC e São Gabriel, tamo junto Acabei de terminar Fui num bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas vão me acalmar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas no quarto ao lado Ouvindo uma voz que lembra a minha ex Ai, 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 ai Não para, pai Ai, 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 ai Não para, pai Falhei na hora e como é que faz Pendi a namorada e duzentos reais Ai, 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 ai Não para, pai Ai, 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 ai Para, vai Falhei na hora e como é que faz Pendi a namorada e duzentos reais Saí pro motel Eu levei uma garota carinhosa Eu levei uma garota carinhosa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falhei na hora e como é que faz Pendi a namorada e duzentos reais Música